O seguro morreu de velho, mais vale prevenir do que remediar. Cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então chegou a hora de colocar em prática. Começa agora o 100% seguro. Um programa 100% pra você. Hoje, você vai aprender a pilotar esses gigantes sem correr perigo. Ver as dicas para entrar na pista, como operar a máquina e os cuidados com a manutenção. Dar a preferência, respeitar o limite de velocidade, ter cuidado ao ultrapassar, não esquecer da seta. Quem está no volante sabe as regras do jogo. No trânsito e no canteiro de obras, cada manobra tem a sua lei. Por aqui, o sinal vermelho vai para a falta de segurança. A motoniveladora dá o toque final. Ela entra em cena com mobilidade e precisão para a terraplanagem ganhar nota 10. Nivelamento de solo, pavimentação, limpeza, abertura e conservação de vias. Em superfície inclinada ou horizontal, essa máquina é pau para toda a obra. Antes de dar a partida, é importante fazer uma análise de riscos. Leve em conta a própria motoniveladora, as outras máquinas da obra e o local onde ela vai ser usada. Colocar os pés aqui só com os equipamentos de proteção individual e coletivo. Anotou? Não esqueça de pôr na lista o sistema anticolisão, a direção de emergência, o cinto de segurança e o para-brisa laminado ou em policarbonato. Na hora de embarcar, pense em como sair do equipamento, caso alguma coisa dê errado. O contato com os motores, eixos motrizes, polias e correias de transmissão causa acidentes. Pessoas, objetos e ferramentas devem ficar longe deles. Para garantir a segurança, vale usar proteção fixa ou móvel. Ela deve ser de material resistente, como chapa e metal. Se for usar grade, tenha certeza que a malha impede o contato com o equipamento. O assento deve vir com amortecimento e atenuação de vibração. Encoço de cabeça, regulagem horizontal e de altura, apoio para as costas, lombar e braços. E quem está ao volante precisa ter cuidado. Se poeira ou vapores perigosos entrarem na cabine, aí já viu. É doença respiratória na certa. Para garantir o bem-estar do trabalhador, a cabine deve ser do tipo fechada, ter ar-condicionado, ventilador, isolamento térmico e acústico. E a saída de escape dos gases precisa ser silenciosa. Para ficar bem informado, não pode faltar sinalização. Em vias públicas, então, nem se fala. Lembre-se das placas de trânsito e também da iluminação noturna. Só quem tem treinamento e habilitação dirige uma dessas. E vai precisar usar crachá com foto, hein? Pode fazer barulho. Para evitar batidas e atropelamentos, a buzina e o alarme de manobra de marcha ré devem ser mais altos que os ruídos da obra. A moto niveladora precisa estar com tudo em cima. Faróis dianteiros, traseiros, iluminação na lâmina e no compartimento do motor, luz auxiliar para os trabalhos noturnos ou sob neblina. Vai trabalhar na borda de taludes? A máquina deve ter estrutura protetora contra a capotagem. Para nada cair de surpresa, estrutura protetora de objetos cadentes já. Cada coisa tem o seu lugar. As estruturas hidráulicas ficam separadas da área de trabalho por barreiras de proteção. Cabos energizados e linhas subterrâneas ficam de fora da roda. Devem ser sinalizados. E o motorista, informado. Em caso de fogo, nada de pânico. A moto niveladora vem equipada com extintor, fiação elétrica anti-chama, saída de emergência, parada automática e sistema de detecção de incêndio. Quem está ao volante precisa ter em mãos um plano de manutenção corretiva e preventiva. Ele dá o maior apoio na hora de fazer reparos de última hora. Mas quem põe a mão na massa é somente o profissional qualificado. Durante esse serviço, cuidado com as quinas vivas e fluidos quentes. O sinal amarelo também vai para as tubulações e cabos subterrâneos, mangueiras furadas ou mal colocadas, substâncias perigosas como eletrólito de bateria, óleo diesel e lubrificante. Hoje você viu. A moto niveladora só entra na pista com segurança. Antes de qualquer coisa, faça análise de riscos. Os sistemas de proteção coletivo e os equipamentos de segurança individual também fazem parte dessa história. Placas e sinais de advertência deixam todo mundo bem informado. Eles devem ficar nos lugares que oferecem perigo. Buzina e alarme de marcha ré devem soar em alto e bom som. Daí todo mundo ouve e ninguém é atropelado. É o condutor quem pilota os pequenos reparos e acompanha a revisão da máquina. Ela precisa estar com tudo em cima. Na hora da manutenção, cuidado com as quinas vivas, fluidos quentes, mangueiras furadas, instalações elétricas. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% seguro. Um programa 100% pra você. Música 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 Legenda Adriana Zanotto